É isso aí galera que acompanha o meu trabalho, muito obrigado a todos vocês que compram as minhas apostilas, meus instrumentos musicais, muito obrigado, estamos trabalhando sério aí, e o carnaval já está chegando, se está chegando o carnaval tem promoção para você, é só você entrar no site aqui, www.emersonbrasamusic.com.br E eu queria agradecer em especial o grande Janderson, que fez esse panfleto para mim aqui de carnaval, como você pode ver está na minha página do Facebook, se você não tem meu Facebook, é só você adicionar ali, Facebook Emerson Brasa, beleza? Aqui está Emerson Brasa com a minha foto aqui, tem a minha página, fez esse panfleto de carnaval aqui, muito legal, esse panfletinho legal aqui, Emerson Brasa Music, instrumentos musicais, aprenda, cavaquinho, violão, banjo, bandolim, compre apostilas em vídeo PDF, na compra da apostila por 30 reais, você vai concorrer a um cavaquinho banjo, beleza? Esse aqui é o meu panfleto de carnaval, aqui é a divulgação de carnaval, que é o nome do site, www.emersonbrasamusic.com.br E dúvidas, é só mandar e-mail para mim, www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Só procurar o Janderson, o Janderson, vou estar mostrando para vocês aqui a foto do Janderson aqui, grande, né? Grande trabalhador na área de marketing aí, ó, Janderson, só procurar ele, tá aí, ó, Janderson, moleque novo aí, trabalhador, beleza aí, ó Com certeza ele deve ter feito esse aqui, ó, esse cartaz aqui, ó, legal, Janderson do Cavaco aí, ó Janderson do Cavaco, né, Bobo Renato, colocou um monte de mulher na, na, na capa da, 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 do negócio dele aí Vou querer uma capa dessa aí também, hein, pra chamar mais adição Valeu, Janderson, muito obrigado pelo seu panfleto aí que você me mandou aqui Gostei muito, já tô divulgando aqui E... carnaval na emersonbrasamusic.com.br, hein Só entra lá, tá acessando aí, ó, promoção de carnaval, entra lá E acessa, valeu, valeu, Janderson, obrigado Tchau, tchau, tchau